Olá Youtubers, hoje vou falar na minha língua-mãe, assim não me engano tantas vezes e posso falar mais à vontade. Visto estar a falar com americanos é complicado, parece que ou são burros ou não sei, não dá para perceber. Mas enfim, vamos falar então do modelo côncavo e porque é que eu deixei de seguir esse modelo. O modelo côncavo apresenta estes fluxos magnéticos centrados para a esfera celeste e depois temos os outros fluxos magnéticos que saem para a Terra. Portanto, isto de acordo com o Ken Wheeler, estas linhas aqui são linhas de força e movimento. E aqui está o plano de inércia e de aceleração. Como podemos ver aqui em um dos vídeos dele, temos aqui um vídeo dele, em que mostra ali o plano de inércia, ali vamos aumentar aqui um bocadinho. Mostra aqui o plano de inércia no meio do íman, que é o ponto mais de pressão, de maior pressão ou de equilíbrio de pressão, onde as forças são dispersas cá para fora e fazem estes movimentos assim, para um lado e para o outro, a fazer o hiperboloide e o torus. Portanto, aqui é o ponto mais pequenino de qualquer íman. E basicamente, ele está a apresentar esse ponto mais pequeno do íman, aqui, correto? Portanto, o plano de inércia há de estar para aqui a Algures, ou será a Via Láctea, ou uma coisa assim desse sete. Tudo bem, só que depois temos aqui um problema. Isto é muito giro, é muito bonito, mas depois na realidade, a gente vamos a ver como é que funciona. Os movimentos, as forças dos movimentos, nós vamos ver, deixa-me lá ver se apanho aqui uma parte melhor que mostra os ímanes. Portanto, os ímanes estão expostos aqui, deixa lá para isto um bocadinho maior. Os ímanes estão expostos aqui, em baixo. Portanto, o campo de inércia está aqui em baixo, não sei se isto é sul-norte ou norte-sulo, não sei se eles estão do mesmo polo, ele não fala disso, mas o campo de inércia está aqui em baixo. E o que é que está em movimento? É isto, cá em cima, nos campos exteriores do íman, correto? Não há aqui nada a enganar, o campo interno do íman está cá em baixo, e os campos de força de movimento, são os que estão a fazer movimentar esta peça porque está fria. E o espaço também é frio, não esquecer isso. Portanto, o que ele mostra aqui, isto é onde aquele disco está a andar, basicamente. E a pressão maior será aqui. Portanto, concluindo, nós estamos aqui nesta zona, portanto, aqui não temos pressão quase nenhuma, aqui é o mínimo de pressão possível que existe no íman, aqui é o máximo, é o equilíbrio de pressão onde há a dispersão de forças centrífugas e centrípetas. Que é o que acontece aqui, só que depois temos este problema porque estamos nesta zona, aqui, nós estamos nesta zona aqui, representada no modelo dele. Como é que isto é possível? Não é possível, é impossível. Nós neste momento estávamos a flutuar, ou uma coisa assim desse género, ou uma coisa assim parecida. Mas como podem ver, este modelo, cientificamente e de acordo com o que eu tenho andado a aprender, com este grande gênio do magnetismo, este homem ensina-vos tudo o que vocês precisam de saber sobre magnetismo, vejam os vídeos dele, se perceberem inglês, convém que percebam inglês porque ele não fala outra língua, portanto, que eu vou ter uma educação mínima de inglês e vocês verão ver que isto é como eu estou a dizer, não há outra maneira, ele vai mostrar aqui um vídeo que tem uma bola a acelerar assim, neste movimento circular e ele quando vai pôr aqui neste campo de inércia, ela literalmente vai seguir para um lado ou vai seguir para o outro, vai seguir a expansão dos campos, como vemos em qualquer modelo de ímanes aqui, por exemplo, temos o exemplo dos ímanes, ele até acho que é um ímane dos computadores, pois, ele tem aqui o ímane dos computadores, estão a ver aqui os polos, são basicamente dois círculos e o campo de inércia é uma linha aqui no meio, portanto, esta linha é a linha de pressão máxima de equilíbrio, onde há, depois de uma expansão e uma compressão, como ele explica, dos polos, portanto, basicamente, isto é o espaço aqui à volta e aqui é o contra-espaço, aqui é onde tudo cessa de existir e tudo o que sai cá para fora é a existência e a gente, estamos neste campozinho, não estamos cá fora, como está exemplificado neste modelo, portanto, este modelo não está correto, para mim, o único modelo que está funcional neste momento é um modelo geocentrístico, o qual até fiz um vídeo aqui, não sei porquê não está a ter assim muita saída, talvez o meu canal esteja a ser abafado, que eu suponho, mas, whatever, este vídeo, ele próprio mostra tudo, é uma evidência mais que absoluta, não, mediante isto não há outra maneira como ver de outra maneira, aqui vamos ver os campos magnéticos e vamos ver aqueles, aquele hiperteroide, o toros, o hiperboloide, e depois vamos ver aqui, esta, temos aqui uma imagem que é de, esta é igual àquela, mas depois temos aqui uma que é de um centro, este é do centro de um imã em anel, isto é o centro, portanto, aqui faz uma esfera quase perfeita, de compressão, e agora vamos ver, vemos aqui os movimentos da Terra, de acordo com este modelo, que é a réplica do heliocentrismo, só que, em vez de ser o Sol, não é, como toda a gente diz, não, é a Terra que está no centro, o Sol gira à volta da Terra, a Lua também, mas os outros planetas giram à volta do Sol, e não da Terra, atenção, a grande diferença que existe, é que os outros planetas, todos eles vão girar à volta do Sol, e o resto vai tudo girar à volta da Terra, e a Lua também, é engraçado que, os movimentos dos planetas, vão fazer, uma coisa muito similar, ao imã, já repararam, os movimentos, exatamente como aos imãs, porque é que será, será que é porque é igual, e estou desconfiado que sim, estou bastante desconfiado que este é o modelo mais próximo da realidade, se temos ali uma prova visual, isto é uma representação de Marte, durante, uma carrada de anos, acho que isto é uma carrada de anos, representada aqui, os movimentos todos que Marte faz, isto não é parecido com os imãs? Não, digam-me que não, aqui mais uma que é mais parecida com os imãs, onde é que está? Ora, aqui está de Vênus, digam-me que isto também não é parecido com os imãs, nada, não tem nada a ver com os imãs, nada, nadinho, pois é, é assim, se vocês, acham que a Terra Concava é mais correta, eu também achava, mas os imãs diziam o contrário, e eu acredito mais na prova, que é visual e que toda a gente pode fazer, esta prova em que os campos exteriores é que criam o movimento, e não os campos interiores, portanto, a bola celeste do modelo côncavo, basicamente é que tem os campos de inércia, e a gente devia estar lá a viver, e não estamos, estamos a viver cá fora, cá fora é impossível, porque isto é bastante demonstrável, cá fora só, a única maneira de um gajo sobreviver, era ser completamente, não sei, não dá para explicar, é incompreensível, portanto, é bom que estudem bem as coisas, e vejam bem as coisas com atenção, porque, eu também me enganei, quase que ia cair, mas, é bom a gente ter atenção às evidências, e as evidências, as provas, algo que a gente pode ver, e efetuar, sempre repetitivo, isso é mais justificativo, do que bons gráficos, portanto, tenham atenção a isso, bom, está feito, fiquem bem, paz, tchau, Obrigado.